Perto de completar seus 55 anos de idade, Caetano Veloso continua tendo a sua homenagem diária aqui no Video Show. A cada dia, uma lembrança importante dele. O mundo gira, a Lusitana roda e Caetano Veloso tá completando 55 anos. É só na quinta-feira, mas o Video Show continua dedicando a semana inteira ao Super Bacana com depoimentos e musicais que nem Caetano lembra que existem. Como esse especial gravado na Bahia nos cabeludos anos 70. Ele como cantor, eu não acho que seja um homem, uma pessoa importante para o país. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, um frevo, um frevo novo. Todo mundo na praça e manda a gente sem graça pro salão. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, um frevo, um frevo novo. Todo mundo na praça e manda a gente sem graça pro salão. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Pegue no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nesta praça que tudo vai ter de pintar. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, um frevo, um frevo novo. Todo mundo na praça e manda a gente sem graça pro salão. A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo, eu quero um frevo novo. Todo mundo na praça e manda a gente sem graça pro salão. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Pegue no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nesta praça que tudo vai ter de pintar. Já imaginou um cachorro que não tem pulgas, não late alto e não faz xixi? Os japoneses não só imaginaram, como construíram um. Os engenheiros japoneses acreditam que este vai ser o bichinho de estimação do próximo milênio. Em vez de latido, o cachorro robô emite um sinal eletrônico. Ele é programado por um computador para fazer os mais variados movimentos, como coçar o pescoço. O cachorrinho levou dois anos para ser construído e é tão esperto que até consegue jogar futebol. O bichinho de estimação do futuro ainda não tem data para entrar no mercado. O bichinho de estimação do futuro ainda não tem data para entrar no mercado. Bom Menino, no programa Chico Anísio Show. ... eternamente o crescimento da raça humana paralisaria, porque as folhas novas não encontrariam espaço na terra. É por meio do amor que transmitimos nossa vitalidade a formas novas, antes que a nossa forma pereça, e assim nos perpetuamos nelas. Pois essas foram a criar e a dar continuidade à vida. E quando morrem, terão enganado a morte com os filhos que por sua vez... É do baú. Passarinho, você sabia que o dia dos pais está chegando? Nossa, já está se concentrando. Você tem filho? Um time inteiro? Como é que você vai se sentir se eles esquecerem do teu presente? Jogado para as camp... E se eles te derem uma zorba? Vai achar que está com a bola toda. É, zorba. 20 modelos para todo tipo de pai ou de passarinho.